Jaldo Rodrigues Quando o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tudo Seguei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tudo Tomei um maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequitim Eu nesse congote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tudo Seguei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tudo Tomei um maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira